Eu sou o Fernando Meirelles, acabei de fazer um filme chamado Dois Papas e tô aqui no antes e depois do corte e queria contar sobre uma das cenas do filme, que é uma cena no piano. O Papa Bento XVI e o futuro Papa Francisco, eles têm uma briga grande e eles a ponto de não conseguirem conversar um mais com o outro, Bento XVI vai embora. Parece que a relação tá rompida. Daí a noite depois de jantar, Papa Francisco tá lá sozinho numa sala assistindo televisão e o Bento XVI aparece, tá um clima muito esquisito entre eles. Até que uma hora o Bento XVI levanta, que é o Fernando Tony Robbins, levanta, senta disfarçadamente na beira do piano e assim, ele tá com vontade de tocar, mas ele tem vergonha de tocar piano, ele é um pianista. Aí o Papa Francisco percebe e fala, ah, você toca piano, toque alguma coisa pra mim, é isso que ele queria. E aí quando ele começa a tocar, vai tocando algumas músicas e tal, eles acabam achando uma linguagem comum, a música meio que junta os dois, quebra o gelo e através das músicas, eles conseguem voltar a se entender e tal, e aí retoma o diálogo. O Anthony Robbins, ele é um pianista. No roteiro tava escrito que era pra ele tocar uma peça de Mozart. Só que chegou no dia, ele falou, ah, Fernando, eu não quero tocar Mozart, eu quero tocar Smetana. Depois a gente foi checar pra conseguir os direitos e viu que aquilo não era o Smetana. Na verdade, ele inventou, ele mesmo compôs uma composição que poderia ser do Smetana. Ela era uma cena importante no roteiro, mas por ter sido improvisada pelo Anthony Robbins, que estava de fato tendo prazer em tocar pro Jonathan Pryce, né, o ator pro ator, não o personagem pro personagem. E isso passa, você olha a cena, pra mim ela tem um calor, ela é gostosa, naquele momento em diante você passa a sorrir toda vez que você vê os dois juntos, porque você entende que deu uma conexão ali. Mágicas do cinema. Mágicas do cinema.